Oi, gente, tudo bom? Tô aqui na capital porque hoje nós temos nova campanha de Ana Hickman na Iowa e é um lugar muito especial que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ainda bem que o sol resolveu sair porque, de verdade, fotografar moda é sempre contra o tempo, contra o clima. Por quê? Quando tá frio a gente fotografa o verão, então a roupa é tipo nada. Quando está quente a gente fotografa a coleção de inverno com peças pesadas assim. E aí o que acontece? A gente praticamente se desfaz, né? Por conta do calor. Gente, cadê esse Waze maluco aqui que não tá me ajudando? Pessoa? Pessoinha? Cadê? Ah, 400 mais a esquerda, beleza. Esses mapinhas, essas tecnologias, às vezes me confundem um pouco. Mas me ajudam também. Não, a pessoa é comprida, né? Ela chega com a derruba, a decoração já. Você também passa por isso também. Você também passa por isso. Ai, que bom que não sou só eu. Às vezes eu fico constrangida. Eu quase bati no vaso que tava ali na frente. Que linda a casa, uau! Linda, linda, linda. Que demais. Gente, eu vim pra passar frio, eu vim de um fio de neve. Saiu tanto frio. Meu Deus, melhorou o Deus. Não, agora eu posso tirar o meu coletinho. Oi. E a jaqueta. Que tava um frio. Olha que coisa mais linda da jaqueta. Essa é uma homenagem ao meu futuro marido. Ó, bandeira sempre em primeiro lugar. Você sabe quando passa? Legal, né? Não. Esse é um bichinho aqui é lindíssimo, porque aqui é legal. Eu vou fazer até você se olhando no espelho daqui. no vídeo, vai ficar bem legal isso. Porque a ideia é o óculos tá aqui em cima. A Ana chega em cena, veste o óculos, se encara um pouco e sai na cama. A Ana vai acabar lá. Aí eu faço isso. Ela começa com a Fernanda e com a Renata sobre a produção de moda. Meninas, meninas, meninas. Pô, a locação já tá feia. Agora eu quero saber da parte de moda. A gente tá decidindo que a gente vai abrir, porque é muita coisa. A gente tá exagerada. A gente deu um pôr uma leve... Não, mas é melhor mais do que de menos. O que eu acho? A faiataria sempre vai ser muito bem-vinda aqui. Aqui é tudo bastante escuro que a gente vai trabalhar. Então, manter os claros. O preto, eu... Deixa eu ver, a gente tem que bater com a fotógrafa primeiro. O preto é cor secundária, inclusive. Não é das... As principais é azul, branco... O azul eu amo, porque a gente nunca explorou tanto azul. É, e eles colocaram... Não, azul é uma coisa muito legal. Acho muito bom. Essa ceia existe branca? Não. Não, não, lá é tudo bem, assim... Porque eu tô pensando em fazer o meu ensaio fotográfico de noiva. E eu achei o máximo. Gente, isso aqui é o máximo. Ah! Porque as referências que eu tô separando são umas, tipo assim, surreais. São todas as peças que eu mais amo da Romanel, da nossa história aqui, desses últimos anos, né? Eu tenho um problema, assim, de algumas peças que eu tenho um apego emocional. Aí aqui é da nossa nova coleção, que a gente vai lançar muito em breve. Olha isso. Ô, Fê, esse brinco aqui... Eu quero muito usar ele hoje. Tá bom. Esse de bola, que eu acho que combina muito, principalmente por conta da arquitetura da casa. Você sabe que essa caixa não é sua ainda, né? Eu sei! Eu sei! Eu sei que essa caixa ainda não é minha! Aí eu já falei com a Vivi. Aliás, posso falar, tô com uma ideia muito legal que eu tô conversando com a Vivi pra fazer pro canal do YouTube. Que eu vou mostrar muito em TV. Eu quero fazer o meu primeiro documentário pra colocar aqui no YouTube, gente. Eu tô muito, assim, cheio de ideias. Aliás, eu tô pirando esse ano. Tanta coisa aconteceu, tantas reviravoltas. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu amo, que é a parte do criativo, assim, tá fervendo. E aí, eu tô muito animada, porque muito em breve... Eu não sei se eu vou apresentar, se eu vou lançar em 2024, se vai ficar pra 2025, mas eu sei que vou botar muita coisa em prática agora e eu vou mostrar pra vocês. E eu quero compartilhar sempre tudo em primeira mão aqui no YouTube com vocês. Bom, vamos almoçar? Vamos que a pessoa tá empolgada. Agora a gente vai almoçar. A pessoa não para. É reunião, é o telefone, aí a R4 que chama, aí a agência que chama, aí todo mundo chamando junto e tá tudo certo. Bora. Vou na proteína, então, e na saladinha. Apesar de eu amar o feijão e o arroz, amar, 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 mas a história do meu objetivo é casamento. Vamos lá. Isso! Ai, que pessoa. Nossa, eu tô muito atrapalhada hoje. Cheguei quase levando a estátua que tava lá na frente pendurada, pá, com a testa no meio. Agora eu vou quebrar a bacia da salada. Todos almoçados, agora vamos voltar. Agora o trabalho. Gente, são tantas andaves. A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E não tem nunca mais. Oi? Olha, aqui tem estrutura pra evento, tem um monte de coisa, caramba. Vamos lá, mais um pouco. Vem aqui, deixa eu ver esse momento. Eu nem me vi ainda. É maravilhoso. Nossa, eu quero esse negócio pra mim, eu quero poder ir assim, não sei pra onde ainda. Não, você não quer. Não, eu quero, eu quero um óculos, eu já tenho. Eu preciso do seu glazer, eu boto, eu tenho uma igual. Uau! Cara, já são 22 anos de história de Anaheimann Eyewear. É o que você tem de mais antigo, assim, de mais tempo? É, sim. Romanel são 15 anos, aqui são 22. O esmalte também são outros 15 anos, quase 16 já no esmalte. É, o esmalte é antes de Romanel. Gente, o esmalte é antes de Romanel. Vou fazer 17 anos de esmalte. Uau! Temos que começar a pensar. Será que eu tenho vontade de fazer? Começar um livro dos 25 anos da marca. É que você começa a planejar só agora? Sim, 25 anos. Sim, temos 3 anos aí pra lá pra editar. 2025, começa a planejar isso, porque agora eu vou pensar em outras coisas. Nossa, não vai dar não. Muitas ideias. Não, Ju, a coisa mais fofa foi ele. O dia que a gente foi provar, fazer a prova de roupa do terninho dele, do blazer. Do terninho não, blazer, calça khaki, camisa branca, eu mandei fazer pra ele. Quando ele se viu, olha a reação que ele teve. O que você tá fazendo? É sessão de fotos. Sessão de fotos, vira aqui pra mim. Então, volta a vira aqui. Olha só. Você tá cheio demais. Você tá cheio demais? Sou empresário. Ai, pensa numa mãe orgulhosa. Não, e ele tava se sentindo muito. Ele nunca viu meu filho tão empolgado com uma roupa. E as poses. Não, e as poses. Imagina, ele sempre assim, ai mãe, que saco, ai mãe, eu não quero fazer isso. Ele posa essa roupinha, a mulher ali alfinetando ele todinho, tinha que ficar retinho. Juro. E ele já se achou. Não, se achou no máximo. Ah, é muito fofo. Pronta pra primeira foto. Look all black. E aí, olha só que eu tô fazendo isso aqui. E aí, olha só que eu tô fazendo isso aqui na frente do elevado. E aí, olha só que eu tô fazendo isso aqui. E aí, olha só que eu tô fazendo isso aqui. Música Puxa aí, vem com a cinturinha de pilão Sabe aquele filme O Vento Levou o Oscar de Johara? É tipo isso, respira Tô esperando, continua puxando Ai, não, mentira, pode continuar Aquela que veio aqui, ó Puxa, aí Pronto, agora amarra Chegamos É essa foto Vocês gostam? Muito Maravilha essa foto, né? Muito mais que só uma questão estética De idade Ou de momento da sua vida Agora eu vou lá pra cima Tira esse negócio Agora eu posso confessar que eu tô sem ar Aqui em cima e lá embaixo que tá mais escuro Ai, Fernanda, primeiro, meu amor de Deus É muito legal, é muito bonito, é muito chique Ai, Deus Imagina que ele vai pra isso Ai, graças a Deus não sombrou de antigamente, não Pelo amor de Deus Poxa, beleza Isso aqui pra fazer um número, né? Fecha a porta Desliga a câmera, por favor Desliga a câmera Tchau, beijo Desliga a câmera Ai, eu não perdi Ai, eu perdi A maioria Pronto, temos Temos? A verdade Pera, não, não pode Calma que não acabou o filme Pera, o povo quer bater palma sempre antes do filme acabar Calma Yes, agora sim A palma acabou Pronto, agora a gente vai botar uma roupa bem quentinha. Quem é que você ia gritar? Au, au, au o quê? Au, au, au. Não, tô comendo a voção. Ai, Ju, que você foi lá. Não, eu falava pra lá, você é au, au, au. Pega a mão. Extremamente uma safadeza oculta. Gente, essa hora, pra quem acordou às 5h da manhã, essa bobagem vem, né? A galope, a galope, nós conseguimos... Cumprimos metas, gente. Acabou. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Can you see, you know how I feel